Bom dia, meus companheiros de luta, que a luta do povo trabalhador de Galiza é a luta do povo trabalhador da Guiné-Bissau. Quero aqui render homenagem do coração espiritual como sendo uma organização de África que a organização, a Confederação Galega, escolheu a primeira para ter uma relação de cooperação, de irmandade e solidariedade com a África. Quero render a justa homenagem ao nosso querido Monte, por favor levanta, ele nos fez chegar aqui. Quando estava a exercer cargo de relações internacionais, chegou até a África, nos rescatou para estarmos aqui, para fazermos parte desta família sindical galega. Quero também render homenagem, do fundo do meu coração, ao secretário-geral que acabou de deixar o cargo, por muito trabalho que fez para o povo galego, para os trabalhadores galego, que continuem com muita coragem ao lado dos seus companheiros. Ao nosso incansável José Luís, sempre atento às organizações internacionais, às organizações da outra parte da África que continuem com coragem até que esse povo seja um povo de facto galego com a sua independência. galego com a sua independência. Agora, o momento importante, este é um pano tradicional da Guiné-Bissau. galego com a sua independência. Este pano tem muita importância para o povo da Guiné, para as grandes cermônias, para levar as crianças à costa, para o casamento, para tudo o que é importante na vida de uma pessoa. Para isso, trouxemos este pano para mostrar ao nosso secretário-geral que tem grande importância na vida dos trabalhadores galegos, que continua com a força esta luta. e este pano é um verde, verde e branco. Verde significa esperança, esperança do povo galego ter a sua independência, que merece. uma grande importância para o povo da Guiné-Bissau. Branco na paz e amor, senhor secretário-geral. Obrigado. Obrigado. Isso aqui é sobre trabalho decente e igualdade ao gênero. Obrigado.